Estou aqui em Brasília com Flávio Lugiero e Renato Contaifer e a gente vai falar um pouquinho sobre o meet-up do Figma que aconteceu ontem aqui no Start Ae, que foi muito legal. Foi muito legal, foi um dia muito importante para a gente. O Start Ae a gente está, desde 2012, lidando com produtos digitais e o trabalho remoto está um pouco na essência do nosso trabalho. Desde sempre. E a gente vem sempre buscando formas, processos e ferramentas para fazer o trabalho do designer ainda melhor, ainda mais fluido. E quando a gente encontrou o Figma, a gente falou, cara, é a ferramenta que conversa muito com o processo e a forma de fazer o design remoto, de pensar como o trabalho pode acontecer de uma forma mais colaborativa ali. Sim, sem dúvida. E como é que foi esse contato com o Figma para fazer esse primeiro meet-up oficial da América do Sul? Da América do Sul, sim. Então, a gente sempre foi muito curioso com ferramentas. Então, a gente já passou na época do Photoshop, do Illustrator. A gente estava ali no sketch e quando a gente conheceu o Figma, a gente viu uma possibilidade de, cara, isso pode ser uma ferramenta que vai ajudar muito na colaboração, da forma de pensar na experiência, na forma de desenhar as interfaces. Então, foi muito na curiosidade, na experimentação ali. Legal. E a gente falou lá, né? Falaram muito bem. Foi muito massa. Muito massa. Qual foi a motivação que você teve para abordar os temas que você abordou? O que as pessoas vão poder ver depois, vai ter um link aqui para assistir depois em horas de transmissão. Algumas horinhas a gente vai cortar para deixar mais leve. É, cara, ferramenta de design, assim, é um assunto que as pessoas têm muito interesse sobre isso, né? Falam muito o que uma ferramenta tem, o que a outra tem, mas a gente também quis trazer que o objetivo não é criar essa polêmica em torno das ferramentas, mas compartilhar uma experiência de como que o Figma vem transformando o nosso workflow, trabalhando com times de design distribuídos, com times remotos de design e como que a gente migrou aos poucos do Sketch e como a gente acabou abraçando o Figma, justamente por ser a primeira ferramenta que está realmente focada em times, em colaboração. e eu contei um pouco dessa história, né, de como que algumas coisas que a gente tinha de dores, assim, dentro do nosso processo de trabalho, usando o Sketch com Dropbox, Marvel, InVision, Abstract, Zeppelin, uma série, os plugins de Sketch, né, Craft e tudo mais, então a gente tinha uma toolbox muito complexa e a gente conseguiu, através do Figma, enxugar uma série de ferramentas adicionais e, principalmente, conseguir manter, né, os arquivos, a versão atual dos arquivos sempre, os arquivos disponíveis, atualizados, para todo mundo poder usar, né, e além disso tentei também não ficar preso só a ferramenta, né, ficar falando só de ferramenta, porque quem trabalha com produto digital sabe que a ferramenta é só um meio para você chegar em algum lugar, né, então se você não está criando produtos que realmente fazem sentido para as pessoas, pouco importa se você está usando o Figma ou qualquer outra ferramenta, então a partir do momento que a gente tira da frente um monte de preocupações e dores de cabeça que a gente tinha, a gente consegue fazer com que o designer pense de uma forma mais estratégica e realmente pense em construir produtos melhores, produtos que fazem mais sentido. Exato, eu achei massa a sua fala, porque depois quando eu fui falar, foi um pouco disso, de processo, né, mas antes de eu falar sobre como foi também essa minha motivação, Flávio, você quer colocar uma coisa? É, eu queria falar que hoje o Figma, a gente tem usado tanto para projetar a interface desses produtos que a gente trabalha, como ele tem feito parte, assim, do nosso dia a dia, então a gente vai fazer uma apresentação ou um pitch deck ou uma, mostrar um case para um cliente, então a gente também está usando o Figma não só para desenhar as interfaces, mas também para os documentos internos e tudo isso tem o poder da colaboração. A gente usa muito o Moodle como nosso quadro branco virtual e o Figma, ele se assemelha muito ao Moodle nesse processo, então enquanto a gente está ali fazendo uma proposta comercial, por exemplo, a gente consegue dar visão para todos do time enquanto essa proposta está sendo feita. Então ele virou uma ferramenta não só de design, mas também de business, enfim, de apoio a vendas, a documentação, os projetos, então assim, realmente ele transpôs um pouco ali do que é o trabalho só do design em si de interfaces, assim, a gente usa no dia a dia mesmo, né? É, sem dúvida, a minha apresentação foi um pouco para isso, né? Eu também, assim, como com o Taifé, coloquei o Figma como uma ferramenta importante, mas existem outras, mas hoje no nosso contexto ela resolve de ponta a ponta, né? Ela permite uma comunicação, mas a minha apresentação foi mais pautada em como co-criar, como você pegar um processo de design e fazer com que ele funcione remotamente e as pessoas co-criem produtos remotamente, então foi bem baseado nisso, mostrei algumas argumentações e conceitos e experiência do usuário para justificar a importância desse processo e também para ressaltar a questão de que na verdade essa camada do remoto é um detalhe que depende do modelo mental das pessoas envolvidas e que é altamente viável co-criar e isso nós estamos à prova, né? A gente está co-criando há meses produtos inovadores, de impacto mundial, então é continuarmos assim, modelando essas formas, essas ferramentas que ajudem a gente, né? É, e trazer também a colaboração, que não é só a colaboração entre os designers, né? As telas que a gente está desenhando, os produtos que a gente está criando, tem uma série de pessoas interessadas nisso e precisando tomar decisões também de negócio com base nisso que está sendo construído, então desde CEOs, pessoas de produto, de marketing, desenvolvedores, é uma série de pessoas que estão circulando ao redor desse produto e uma ferramenta que permite que todo mundo esteja no mesmo espaço colaborando nisso, né? A gente também falou um pouco sobre a lógica de subverter um pouco o modelo tradicional de agência, né? Onde tem uma pessoa intermediando o atendimento entre o cliente... É bem waterfall, né? E a gente não, o cliente tem acesso ao time todo que está trabalhando no projeto e é diariamente, então é mostrar o progresso diário, trazer o cliente justamente para dentro do progresso, assim, do processo, né? E mostrar o progresso todo dia, não necessariamente vai ser tela todo dia, o entregável, né? Mas vão ter entregas diárias de algum tipo de aprendizado, algum tipo de exploração que a gente está fazendo, Então, eu acredito que isso valoriza até muito mais a entrega final, né? Todo o caminho que a gente percorre até chegar num determinado entregável ali. E essa forma de relacionamento que você falou, interfaceia muito com a espiral que o Andrei falou, né? Que é o ciclo do design de uma forma não tão linear como às vezes algumas agências colocam e é um espiral que começa mais abrangente e vai refinando, assim, tipo, vale a pena assistir com mais calma, assim, porque... E eu vou escrever alguma coisa sobre isso também. Esse espiral foi a sereira do rosto. Foi um conceito muito bom, assim, né? Tipo, de trazer o conceito do design thinking ali, tipo, de abrir e fechar, abrir e fechar, mas numa espiral que traz um pouco desse trabalho colaborativo, né? Que vai interagindo e refinando, né? Não, e o design é espiral, é aquele espiral, né? Porque a gente precisa pegar, entender... Mas em algum momento também a gente tem que abrir mão daquilo e entender que vai existir um outro ciclo pra que ele seja amadurecido. E às vezes esse outro ciclo, ele não é tão complexo quanto os primeiros, por isso que ele é um espiral que vai reduzindo, né? Mas ele existe, essa dinâmica, ela se repete continuamente. Muito legal. Quem quiser assistir, o link vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo. E assistam. Foi muito legal participar aqui e conhecê-los pessoalmente também. Foi massa, foi massa. De mais. De carne e osso aqui, né? De carne e osso, porque a gente achava que um era maior que o outro. Então, a maior dúvida sobre trabalho remoto, na verdade, é essa. É uma coisa que eu acho. É uma coisa que eu acho. É entwickelto. É uma coisa que eu acho. Obrigado.